Nesta segunda-feira, 7 de agosto, o Brasil perdeu uma de suas maiores atrizes, Aracy Balabanian, que faleceu aos 83 anos, após enfrentar uma batalha contra o câncer no pulmão. A notícia foi confirmada pela Rede Globo, emissora na qual Aracy construiu uma brilhante carreira ao longo das últimas décadas. Nascida em 22 de fevereiro de 1940, Aracy iniciou sua jornada na televisão na peça Antígona, produzida pela TV Tupi. Desde então, encantou o público com sua atuação talentosa em diversas produções de sucesso na TV Globo. Entre seus papéis mais marcantes, destacam-se personagens em obras como Rainha da Sucata, Tititi, O Casarão e Passione. Contudo, o carisma e a versatilidade de Aracy não se limitavam apenas à telinha. A atriz também se consagrou no papel de Cassandra Matias, na icônica série Sai de Baixo, e até mesmo no filme derivado da produção. Sua habilidade em arrancar risadas e emocionar o público cativou gerações de telespectadores. Aracy Balabanian foi uma figura importante na dramaturgia brasileira, mas também foi admirada por seu trabalho nos bastidores, onde compartilhou afeto, conselhos e gargalhadas com colegas de profissão. Seu legado transcendeu as telas, deixando um rastro de inspiração para os jovens artistas que sonham em seguir seus passos. Após o triste anúncio de seu falecimento, o nome da atriz tomou conta das redes sociais com fãs e autoridades lamentando profundamente a perda. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou que o Brasil perdeu uma de suas rainhas da dramaturgia. Manuela Dávila exaltou o talento e a alegria de Aracy, ressaltando o legado que ela deixou para todos que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória. Entre as homenagens, destaca-se também a comovente mensagem do ator Miguel Falabella, que agradeceu pelos anos de parceria ao lado de Aracy e pela generosidade com que ela compartilhou sua vida com ele. Ainda Falabella afirmou que apesar da partida, o legado de Aracy permanecerá vivo nas reprises e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Aracy Balabanian deixou um vazio na cultura brasileira, mas seu talento, carisma e dedicação serão eternamente lembrados. Sua jornada na arte da atuação inspirou e continuará inspirando novos talentos, provando que sua presença será sempre sentida na dramaturgia brasileira. Neste momento de luto, nossos corações se enchem de gratidão por tudo que Aracy nos proporcionou ao longo de sua brilhante carreira. Descanse em paz, Aracy Balabanian. Descanse em paz, Aracy Balabanian. Descanse em paz, Aracy Balabanian.